Anunciado para o mercado brasileiro no começo do último mês de junho, o Bip3 é o mais novo representante da família de relógios da Amazfit sendo mais um capítulo escrito pela subsidiária da Xiaomi, mas será que o novo smartwatch é capaz de manter a boa reputação da linha enquanto sustenta seu preço mais acessível? Isso e muito mais você confere a seguir na nossa análise completa. Disponibilizado ao público nas cores preto, azul e rosa, o Bip3 mantém a linha de design que já estamos acostumados a ver para essa família de relógios trazendo o formato quadrado que foi popularizado pela Apple. Comercializado em uma caixa fina e longa, acompanhado de base para carregamento e manuais, o relógio é à prova d'água e bastante leve malmente sendo notado quando vestido no pulso. Munido de pulseira de silicone e caixa que mescla plástico duro e o vidro da tela, aqui temos o mesmo padrão de outros relógios semelhantes da marca com botão para ativação ou voltar do lado direito e sensores para medição dos índices corporais no fundo. Além disso, mantendo o que já vimos em outros dispositivos da Amazfit, a troca de pulseiras é bastante simples bastando recorrer aos pinos localizados nas pontas de cada um dos lados. Mas vamos a um dos pontos principais dessa categoria – a tela. Por aqui temos um display de 1,68 polegada de tecnologia TFT com densidade de pixels de quase 220 ppi que, como você já deve esperar, não traz pretos verdadeiramente pretos e nem a melhor definição. De qualquer forma, apesar de não trazer sensores para equilíbrio automático do brilho, a experiência de visualização é satisfatória mesmo sob a luz solar direta, contanto que o brilho esteja no máximo. Além disso, apesar de não ser possível ver os pixels da tela, um ou outro item da interface revela um certo serrilhado entregando a densidade inferior. Mas não se deixe enganar, todo o conjunto é bastante harmonioso como vimos em gerações passadas e a soma de design e construção resulta em um conjunto competente que deve agradar boa parte dos possíveis usuários. Mas deixando o design de lado, vamos tratar sobre quem faz a máquina rodar – o sistema. Nesse aspecto, para quem buscava um smartwatch completo, o Bip 3 pode ser um balde de água fria. Para quem esperava uma continuação das gerações passadas, não são tantas novidades. Aqui temos algo muito semelhante ao que é visto em um monitor de atividades, como a Huawei Band 7, que já fizemos a análise por aqui, sendo possível acompanhar os seus índices corporais em sessões de treino e durante a sua atividade diária, visualizando seus batimentos, níveis de oxigenação do sangue, stress, passos dados, horas dormidas e, no caso das mulheres, o ciclo menstrual. Mas nada muito além disso. No caso dos treinos, são mais de 50 modalidades disponíveis, indo desde caminhada e corrida ao ar livre até modalidades mais específicas como dança, BMX, treino de força e yoga. Não espere, no entanto, encontrar tanta variedade assim, já que apesar da resistência à água de até 5 ATM, o relógio não conta com nenhuma modalidade relacionada ao nado – pelo menos, o modelo comercializado no Brasil conta com GPS integrado. Assim, todas as atividades realizadas ao ar livre podem ter suas rotas traçadas pelo relógio, para então serem visualizadas no aplicativo. Tenha atenção, no entanto, se estiver pensando em importar o modelo. Lá fora, algumas versões do Bip 3 não contam com o GPS, com essa funcionalidade ficando reservada a variante Pro. Mas deixando essas nuances para trás, vamos falar dele, o aplicativo. Aqui temos exatamente a mesma experiência que já estamos acostumados a ver para outros dispositivos da Xiaomi e das suas subsidiárias, como é o caso da Amazfit. Com o Bip devidamente conectado ao smartphone via Bluetooth, o usuário pode visualizar todas as informações coletadas pelo relógio através do Zip. O aplicativo é capaz de manter um histórico completo dos dados do usuário, mantendo o registro de passos dados, sessões de atividade física realizadas, batimentos, índices de stress e oxigenação e etc. Além disso, o aplicativo ainda permite que o usuário possa realizar ajustes mais avançados no que envolve a realização das medições, definir alarmes e objetivos e escolher novos mostradores para a tela. Fora o mostrador padrão, é possível escolher e sincronizar uma nova watch face a partir de uma loja embutida no próprio Zip. Esta conta com muitas opções disponíveis com mostradores divididos em uma grande variedade de categorias. Equipado com uma bateria de 280 mAh que pode ser carregada em pouco menos de duas horas, a autonomia do Bip 3 com certeza é um ponto de destaque. Em nossos testes, com uso moderado, acompanhando grande parte dos índices corporais durante todo o tempo e com seis sessões de treino de uma hora, o relógio foi capaz de suportar pouco mais de 15 dias longe das tomadas, marca ligeiramente maior que o prometido pela própria Amazfit. Logo, para quem usa ainda menos o relógio é provável que a quantidade de dias fora do carregador seja ainda maior. Para quem exige o máximo com constantes ativações do GPS, por exemplo, é provável que essa marca seja cortada para algo em torno dos sete dias, valor que ainda pode ser considerado positivo se levarmos em comparação alguns vestíveis da mesma faixa de preço. Mas então, o Amazfit Pip 3 vale a pena ou não? Sem sombra de dúvida, o relógio traz um ótimo custo-benefício para quem está à procura de um monitor de atividades mas que não gosta do design das Smartbands preferindo se manter dentro desse formato popularizado pela Apple para os seus smartwatches. Ele traz uma boa construção e um design conciso, GPS integrado que soma muito para quem gosta de fazer atividades ao ar livre, e uma ótima autonomia capaz de garantir que você ficará alguns bons dias longe das tomadas. Mas ele não é perfeito. Além da tela que poderia entregar um pouco mais de definição e a ausência de um sensor dedicado para controlar o brilho automaticamente, o Pip 3 não é de fato um smartwatch então não espere que as funções embarcadas nele sejam estendidas para muito além. Logo, dentro do que se propõe, o novo relógio da Amazfit pode ser sim considerado uma ótima opção, rivalizando em preço e em funções com alguns dos seus concorrentes diretos como é o caso do Realme Watch 2 e do Philco Hit PSW01P e ganhando destaque até mesmo frente às famosas Smartbands. Mas e você, o que achou do novo relógio da Amazfit? Conta pra gente aqui nos espaços para comentários. Como sempre, a matéria completa assim como os melhores preços para o Pip 3 você confere lá no TudoCelular, basta clicar no link que está aí abaixo. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima. E aí E aí E aí